Fala men, tudo bom? Cara, comecei já o nivelamento, ainda vai ter que comer mais um pouquinho de um pedacinho só, cara, se é que isso é possível. O que que acontece? Tem uma micro torção nessa região, que a olho nu também não vi, tá? Como que eu matei a charada? Nivelei os trastes, aqui resolveu, aqui não. Então quer dizer que esse pedacinho ainda tá mais alto do que esse. As outras notas todas, pelo que eu apurei saindo, só tá ruim pra mostrar o ângulo, né? E a corda tá bem baixinha. Então, é o que eu te falei ontem, tá? Então agora, não sei se vai dar pra ver, cara, eu ainda vou ter que aprender a ajustar esse celular pra essa luz aí. O topo do traste tá reto, eu vou ter que arredondar dentro do possível, porque o traste é meio baixo e... Acho que amanhã eu acabo essa parte do nivelamento, cara. Vamos torcer pra finalizar, pra eu conseguir te entregar no final de semana e você conseguir curtir um pouco a guitarra, né? Olha que legal que ficou nessa luz esse verde, cara. Tá bom? Então só te dando um parecer. Abraço! E aí E aí